Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Que eu gosto tanto de você Quero ter mais uma chance pra acertar Quero te mostrar quem sou agora Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Não vou mais deixar você partir Às vezes tudo recomeça quando chega ao fim As noites que passei sem dormir Sem saber como te falar Que o seu lugar ainda é aqui Perto de mim Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Não vou mais deixar você partir Às vezes tudo recomeça quando chega ao fim Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Não vou mais deixar você partir Às vezes tudo recomeça quando chega ao fim Não vou mais deixar você partir Não vou mais deixar você partir Não vou mais deixar você partir